Fala galera, aqui é o Rafael Cruz do Nerd Rico, seja bem-vindos a mais um episódio do 5 Nutos com Nerd. Na verdade, o último episódio do 5 Nutos com Nerd. Opa, mas não o último, calma, 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 polêmica, não. Então, de fato é o último episódio, mas a temporada, se você reparou, todos os episódios que eu publiquei no longo desse ano, tinha uma especificação, um código, que era T1, E, um número qualquer. Na verdade, não era um número qualquer, T1 era de temporada 1 e E era de episódio, então cada episódio novo que eu publicava, esse número ia aumentando. Eu até perdi a conta de qual é esse episódio, 46, 47, enfim. Ou seja, cara, esse ano nós tivemos quase 50 episódios somente do 5 Nutos com Nerd. Isso é um marco, tá? E nós estaremos, foi o primeiro ano. Então, eu estou dizendo aqui que esse é o último vídeo do ano. E eu, na verdade, não trouxe nada de novo para você, porque nós estamos aqui, eu estou gravando isso aqui praticamente quase no Réveillon, você não deve nem ver esse vídeo, porque você está nem festejar, você nem deve ver mesmo, você tem que curtir, renovar os seus votos. Então, a minha mensagem que eu tenho aqui para você, na verdade, é que você tira esse tempo que você tem, esses últimos momentos de 2014, olha aí, quase perdi a conta aqui, 2014, e você pare, reflita o que você quer fazer ano que vem, quais são as suas metas, mas metas concretas, metas que você pode, de fato, conquistar. Não bota meta muito lá em cima também, não. Põe metas mais realistas, mas metas que te tirem do ano de conforto. Essa é a minha dica, tá bom? Bom, então, como eu estava dizendo, esse aqui é o último episódio do ano, aí da temporada. Voltaremos em janeiro, porém, não voltaremos na primeira semana de janeiro, vamos ficar aí duas ou três semanas aí, sem episódio, para poder, gente, eu vou mudar a abertura, a gente vai ter que fazer algumas coisas diferentes, para poder começar a temporada nova, a segunda temporada, com outro gás, tá bom? Para a gente poder continuar sempre mantendo um padrão de qualidade, nerd rico para você. Então, a gente vai ficar umas três semaninhas sem, sem minutos com nerds, tá? Mas, enfim, você terá aí os meus artigos e outras coisas que eu vou estar publicando para você. Tudo bem? Então, é isso aí, galera. Feliz ano novo, que vem em 2015, melhor do que foi em 2014 para vocês. Se foi ruim, cara, que esse seja o ano da virada de 2015. Bom, aproveitem, memorem, tá? E não se esqueçam de fazer, renovar ou criar novos votos para 2015. Valeu? Então, galera, até ano que vem. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.